A irmandade nem deu espaço para que ele fizesse isso. E aí eu tenho que ver um homem de mais de 50 anos, mais de 20 anos de ministério, ter que ver o seu nome correndo por aí, associado a coisas que são inverdades, porque não fizeram a gentileza de esclarecer o motivo. Para quem não sabe, a minha mãe de câncer, depois de 7 anos de enfermidade, e 7 anos que meu pai esteve do lado dela, fielmente, mesmo não tendo uma vida de casado por muitos desses anos, em razão da doença. O que, claro, é o mínimo que ele tinha que fazer, mas que é muito difícil. E depois de ela falecer, a igreja, infelizmente, sempre naquelas brincadeirinhas, apressando um casamento, casa, não sei o que, aquelas piadinhas que são muito inconvenientes para quem perdeu uma esposa. Meu pai queria esperar pelo menos um ano, lembrando que eu tenho um irmão de 11 anos que sentia muita falta de alguém do lado. Dentro do coração dele, ele pedia que fosse de determinada maneira, que ele não tivesse que ir atrás, que Deus que preparasse, enfim, enfim. Quando ele finalmente encontrou uma pessoa, conversou no ministério, você não pode perder muito tempo ali, né? Então ele foi super prudente, marcou o casamento logo. E quando ele avisou para os irmãos, avisaram para ele que se ele casasse com ela, ele perderia o ministério, porque ela... E aí, vamos abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que eu acho que a maioria da irmã não sabe disso, meu pai tem mais de 20 anos de ministério, e meu pai nunca soube dessa informação. A pessoa com quem ele se casou, antes de batizar, teve um filho. Então pensa, você está lá no mundo, você tem um relacionamento lá, um namorado, você teve um filho, os anos passam, Deus te chama, e agora seus pecados foram perdoados, correto? Não. Não. Para casar com o ministério, não. Então se você é do ministério, você não pode casar com uma pessoa que teve um filho fora do casamento, mesmo que antes do batismo. Ela poderia ter saciado uma pessoa, ela poderia ter tido um relacionamento e ter tido relação sexual fora do casamento, antes do batismo, mas se essa relação deu fruto a uma criança, aí não pode, tá? Aí era melhor ter matado alguém. Gente, desculpa. Enfim, se antes do motivo, esse era o motivo. Meu pai, extremamente desesperado, foi conversar comigo e falou, filha, não sei o que eu faço. Eu não vou cancelar o meu casamento, meu irmão já chamava ela de mãe. Eu poderia simplesmente, tipo assim, não casar, eu sou um adulto, engolir meus sentimentos e dar um jeito, mas eu vou magoar extremamente uma pessoa, uma irmã, vou dar razão para o batismo dela que está sendo invalidado. E o que eu vou falar para o meu filho? Ah, agora não é essa que vai ser sua mãe, não, vamos para a próxima. Eu não vou fazer isso. Meu pai se casou. O ministério procurou meu pai e falou que ia passar na reunião para saber se o ministério dele continuaria. Foi passada em reunião e eles falaram que iria para o Brás. para ser analisado. Antes de ir para o Brás ser analisado, eles já foram na minha comum, ligaram para o meu pai e falaram, olha, congrega hoje e tal, para a gente conversar. Meu pai foi para o culto achando que ia ser uma conversa entre eles. Chegou no culto, o irmão levantou, avisou para a Irmandade a partir de hoje, o irmão não atende mais. Por tempo indeterminado, ele vai ficar em paz. Só para a Irmandade saber, ele não pecou. Deus seja louvado. A igreja, um gelo, morrendo por dentro. E o meu pai, super humilhado e envergonhado. A vergonha que ele sentiu foi tanta que ele chorou, chorou, chorou. Só o sala dentro ficou com vergonha daquilo. Foi lá para fora, passou o culto inteiro chorando lá fora. Acabou o culto, ele entrou, pegou as coisinhas dele, saudou os irmãos e foi embora. Para que iam tirar, depois de tanto tempo, o mínimo que ele esperava era o respeito. De eles comunicarem para a igreja de fato por que estava sendo tirado. Para que ninguém pensasse mal, pensasse mal da minha madrasta. Que tipo, nossa, ela fez algum absurdo. Ela batizou e pecou depois do batismo. Mesmo que falam, ah, ele não pecou, não pecou. Mas fez alguma coisa de errado. Só que se as pessoas escutam, se as pessoas entendem a história, é completamente diferente. Ou seja, o que está correndo por aí são mil outras conversas que não são a realidade. E eu vendo meu pai, depois de 20 anos se dedicando à obra, tendo perdido vários momentos com a família, por que foi isso? Meu pai é pedreiro, trabalhava de segunda a sexta, final de semana, ele ficava o dia inteiro na casa dos outros, construindo casas para as pessoas da igreja. incansavelmente, sem nunca reclamar. Vários momentos da minha vida, junto com meu pai, eu perdi. Em função de trabalhar para a igreja, e na nossa igreja não existe dízimo, ok? Totalmente gratuito e de coração. E eu perdi esses momentos durante 20 anos com meu pai. Para chegar e fazer da forma que foi feito. Isso aqui não é para desrespeitar a igreja, pelo contrário. Ninguém vai sair da igreja, vai todo mundo continuar lá, porque a gente sabe que nome de igreja é só uma placa. Mas esse vídeo é para que as pessoas ao redor do meu pai saibam o real motivo que isso aconteceu. Porque a minha comum sabe, foi todo mundo lá na casa do meu pai para chorar com ele, para orar com ele. Mas os bairros ao redor escorrem conversas que vocês não imaginam. Então, esse vídeo é para diminuir um pouco o caos que fizeram quando não foram claros com a irmandade. E é um vídeo sem total conhecimento do meu pai. Meu pai não sabe o que eu estou fazendo nesse vídeo, provavelmente ele nem apoia. E se você estiver perto do meu pai, eu nem conte para ele. Porque é muito sofrimento isso. Eu nunca soube que essa regra existia. Recentemente, tipo, semana passada, soube que passaram isso em reunião. Eu acho que até por causa disso. Meu pai com 20 anos de ministério nunca soube. Meu pai foi apresentado por essa irmã, por um irmão do ministério, que também, obviamente, não sabia. Momento nenhum foi explicado para o meu pai por quê. Tipo assim, meu pai não sabe o motivo, gente, que existe essa regra. Não falaram para ele, olha, essa regra existe por causa disso, disse disso. Aqui na Bíblia está escrito assim, 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 não. O mínimo era ele ser informado disso, certo? E o mínimo era ele ser informado disso nos 20 anos de ministério dele, ou pelo menos quando ele perdesse a esposa e o ministério ficasse lá para casar, deixar ciente, né, o limite. Só que mesmo que deixar ciente, não é uma regra que eu concordo. Não tem que concordar, só tem que aceitar, mas o mínimo que eu poderia esperar era um respeito na hora de sentá-lo, de falar para ele, olha, hoje vai ser assim, para ele ir preparado psicologicamente, para ele poder subir e falar, ou que ele não subisse e falasse, mas que eles fossem claros com a irmandade, para que não convé, não rodasse calúnia sobre o nome de alguém que honrou a igreja por tanto tempo. Gente, esse vídeo aqui não é para nada, não é para denegreir uma igreja, denegreir uma pessoa, não é para nada disso. Esse vídeo aqui é para levantar a honra do meu pai, para que as pessoas, por onde as conversas estão rodando, saibam exatamente o que aconteceu, e não fiquem difamando um homem que não merece. Então sim, eles não sentaram ele depois da resposta final do braço, a gente nem sabe se vai passar no braço, mesmo se isso vai ficar arquivado na papelada, e o objetivo nem é ter o ministério de volta, claro que para ele deve estar doendo muito, porque ele ama o que ele faz, ama, mas muito mais do que ministério, a gente pode servir a Deus do nosso banco com muito prazer, pior do que isso, é a sua honra, que se esvaia assim, depois de anos de construção. É muito doloroso, gente, porque quem conhece meu pai, tipo assim, eu estou zero preocupada com a irmandade ali em volta dele, porque todo mundo ali está machucado, arrasado, acabado. Todo mundo se conhece meu pai, mas sabe, as igrejas em volta, a conversa não chega lá. Então esse vídeo é por isso. Agora para finalizar, fica um desabafo. Eu sou super a favor do projeto Resgate, mas é muito triste você ver que estão tentando resgatar pessoas de fora, que é o mínimo, mas estão jogando as pessoas de dentro para fora, porque sinceramente, se eu fosse a minha madrasta, se coloca no lugar da minha madrasta. Por que eu continuaria numa igreja que não reconhece meu batismo? Se eu era do mundo, e eu tive um filho no mundo, eu batizei, e meu batismo não vale nada? Você acha que ela vai mudar? Não. Porque ela é humilde demais para fazer isso. Eu já fui completamente religiosa, sabe? Apaixonada pela CCB. Até hoje, eu amo muito a CCB, não sou mais uma pessoa religiosa, mas assim, eu fiz tua camisa, sabe? Com prazer. Vestia. E isso foi o meu pai que colocou dentro de mim. Eu me betsei aos 9 anos, gente. Apaixonadíssima pela graça e por aquela igreja. Desde os 9 anos, eu já sabia, eu já sentia tudo, por causa do que ele me ensinou. Sabe? Você vê uma pessoa ser tratada assim, depois de tudo que ela te ensinou sobre aquele lugar. Totalmente certa de que eu estava no melhor lugar para se servir a Deus, sabe? Com essa convicção dentro do coração que meu pai colocou em mim. E você descobrir que as coisas que você aprendeu não são exatamente como elas são. Meu pai, meu pai está 10 anos mais velho, de cansaço, de tudo que ele fez pelo outro, de ir na casa das pessoas, a qualquer horário de madrugada, de organizar o velório de todos os... Todo mundo da igreja. De tanto, sabe? De tanto que ele fez. Eu sinto muito por ele. Mas graças a Deus, junto com esse amor pela igreja, ele também me ensinou que eu sou uma serva de Deus de verdade. Independente da placa de igreja. Cara, porque se não fosse isso? Eu estava dando um belo tchau. E que eu espero do coração que não chegue nenhum irmão do meu pai e falasse assim, olha, pede para sua filha tirar esse vídeo, porque eu não vou deixar ninguém manipular esse perfil aqui através do respeito que eu tenho pelo meu pai. Irmãos do ministério são sentados todos os dias, gente. Só que eles são sentados por atrocidades, na maioria das vezes. E quando não, maneira mais respeitosa. O irmão sabe que o irmão está indo naquele dia para sentá-lo. É passado para a igreja, o mínimo sobre aquele assunto. Eu não sei vocês, mas dessa história, eu só saio mais livre de religiosidade, de placa de igreja. mais cristã, porque eu estou vendo que, tipo assim, realmente, meu relacionamento com Deus é muito forte para a gente passar por isso e continuar ali. Admirando ainda mais o meu pai e principalmente a minha madrasta. Que mulher! Aguentar tudo isso e continuar... e continuar... e continuar... A CIDADE NO BRASIL